Mãe, ouça essa canção Que eu fiz só pra você Com todo o meu amor Desejo agora e sempre Do fundo do meu peito É grande a emoção Cantar essa canção Mãe, essência do saber Poço de bondade Luz de todo ser Amor, sinceridade Joia preciosa Intuição no olhar Razão do meu viver É esse amor sublime Inesquecível Não tem porquê É essa palavra mais forte É o farol do meu amanhecer Só agora eu sei O quanto foi importante Você me aconselha Mostrar o caminho certo Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção No cantinho do saber Você me ensinava Filho, faça o bem O amor é uma virtude Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção Me deu a direção Mas só agora eu sei O quanto foi importante Você me aconselha Mostrar o caminho certo Hoje eu reconheço Mudou a minha vida Me deu a direção Me deu a direção No cantinho do saber Você me ensinava Filho, faça o bem O amor é uma virtude Hoje eu reconheço Mudou a minha vida 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 Mudou a minha vida